Exército americano destrói aviões e blindados antes de deixar Cabu. Estados Unidos da América também destruíram o sistema de defesa anti-mísseis, que deteve cinco foguetes disparados pelo Grupo Estado Islâmico contra o aeroporto. Assista agora em Últimas Notícias O exército americano destruiu aviões, blindados e um sistema de defesa anti-mísseis antes de deixar o aeroporto de Cabu, no Afeganistão, na madrugada desta terça-feira, 31, informou o chefe do Comando Central do Exército americano, general Kenet Mkenzi. Os soldados desmilitarizaram 73 aviões antes do encerramento da ponte aérea de duas semanas com a qual retiraram civis que fugiam do regime talibã. Esses aparelhos não voltarão a voar, não poderão ser usados, afirmou. O Pentágono mobilizou 6 mil soldados para ocupar e manter o funcionamento do aeroporto de Cabu desde 14 de agosto, mas deixou no local 70 veículos blindados resistentes a minas terrestres, que valem um milhão de dólares cada, e 27 um vez. Todos foram inabilitados, segundo um Kenzi. O exército americano também deixou para trás o sistema de defesa anti-mísseis, que deteve cinco foguetes disparados pelo Grupo Estado Islâmico contra o aeroporto. Decidimos deixar esses sistemas funcionando até o último minuto, pouco antes da decolagem do último avião, indicou o comandante. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.